Tem esse vermelho também que... Dá uma olhada na barriga da sua esposa. Como é que é? Dá uma olhada na barriga da sua esposa. O que tem a barriga da minha esposa? Glória. Oi. O que é que tá acontecendo? O que é que tem na sua barriga? Nada, meu amor. Mostra, eu quero que você me mostre. O que é que tem na minha barriga? Gordura. Gordura localizada. Você sabe que eu não tô indo pra academia, né? Mostra. Eu quero ver, Glória. Não, eu não tô entendendo. Eu tô pedindo pra você me mostrar. E você vai me mostrar agora. Meu amor, eu não... Ou você quer que eu pegue e eu mesmo me mostre? Não, Glória, já é só a gente estar no lugar que tem um monte de gente. Qual que eu vou ficar mostrando? Não me interessa. Eu estou mandando e você vai mostrar. Eu quero ver agora. Mostra. Então, é isso. O que é que significa isso aí? Hã? Olha que você vai embora comigo agora. É, o senhor tá precisando de alguma coisa? O que é isso, rapaz? O que é isso? É nada. O que é isso? Eu não gosto, eu não gosto disso, cara. Eu não curto essas paradas. Me desculpa. Eu só quero saber se o senhor e a senhorita estão precisando de alguma coisa. Não vou precisar de mais nada. Eu vou sair agora com a minha esposa. O senhor me dá licença. Por favor. Por favor. Já saiu? Opa, opa, opa. Opa, o que? Opa. Olha só, eu tô aqui pra fazer a segurança do choco. E o que é que eu tô a ver com isso? Apitou. Só apita quando as pessoas esquecem de pagar. Eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa errada com eu sair sem pagar. Eu não comprei nada. O senhor, vamos voltar pra gente resolver isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, você não sabe o que tá falando. Entra por gentileza, não interessa, entra por gentileza, eu preciso resolver esse negócio. Ou a gente vai direto pra delegacia, o que o senhor quer saber? Mas isso é um abuso. Vamos que eu vou revistar vocês, hein? Isso é um abuso, isso é um abuso. Não é nada de abuso, senhor, olha só. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que apitou e eu estou fazendo simplesmente o meu serviço. Isso é essa que eu vou revistá-los. Isso é essa, senhora. Em bolso? Olha aqui, eu não admiro esse tipo de abordagem comigo. Olha aqui, não, olha a forma que o senhor fala comigo, isso é desrespeito à autoridade. Autoridade aqui sou eu. Senhora, calma. Ela só está fazendo o trabalho dela. O que é isso? Um consolo, né? Você vê que absurdo é esse? Que absurdo que o senhor não pagou. Olha aqui, a senhora me despede. Ele pagou por esse produto? Que eu não sou amigo de ter esse tipo de objeto comigo. Esse produto não passou no nosso sistema hoje. E ele não foi pago. Então, meu senhor, o senhor tem duas opções. Ou o senhor paga pelo produto, ou eu levo o senhor direto para a delegacia absurcista e ficar melhor com a nossa delegada. Eu vou pagar por esse absurdo. Eu não uso esse tipo de coisa. São duzentos reais. Ou o senhor paga, ou... Não, não, não. Se você vai pagar, então eu vou levar o senhor. Não, não, não. Espera, espera. Eu também não posso passar por um constrangimento na delegacia por causa de um... De uma loucura dessa. Não esquenta com valor. É um produto de qualidade. O senhor vai tê-lo quando o senhor quiser. Olha aqui, o senhor me respeite quando eu sou um homem desse tipo de coisa. Senhor, pensa pelo lado positivo. Ele acabou de dizer, é um produto que vai durar muito. Quanto é que custa? Quanto é que custa isso? Ele acabou de falar duzentos reais. O senhor está de sacanagem comigo? Bom, o senhor vai fazer... Qual forma de pagamento? Eu vou pagar essa loucura rabista. Uhum. Tudo bem. Toma isso aqui. Olha, nós aceitamos troca. Mas fique tranquilo, porque esse valor tem muita gente que paga por essa diversão por uma horinha. O senhor vai ter quando o senhor... O senhor está querendo dizer o que com isso? O senhor pode me explicar? Eu quero sim que o senhor explique essa situação de sair pela loja sem pagar o produto que o senhor pega. Eu já paguei essa porcaria que eu não peguei. Então o senhor pode guardar o seu produto? É. Deixa eu colocar aqui. Eu não quero nem tocar nisso. Vamos, rápido. Olha, eu... Como já apagou, está tudo certo. Vou voltar para a portaria para fazer o meu serviço. Onde é que está minha esposa? Onde é que está minha esposa? Não sei. Onde é que foi essa esposa? Eu não sei. Olha aqui, minha senhora. Minha esposa estava aí dentro e sumiu. Mas ela sabe onde ela está, por acaso? Por aqui, ela não passou, não. Ela não passou? Tá. Obrigado. Eu quero conhecer de conta da minha esposa. Onde é que ela está? Sei onde está a sua esposa. Onde é que fica o banheiro desta loja? O senhor quer usar o banheiro. Só me dá licença, por favor. Eu ouvi um som de telefone tocando. O que é que você está fazendo aí? Hã? Por que você está fugindo de mim? Diz aí. Com medo de mim? Eu sempre fiz tudo por você. Eu sou seu marido. Você tem que me obedecer. Tem que fazer o que eu peço. Já passou o constrangimento. Está com isso? Está porcaria na minha mão. Mas eu não sabia que você gostava disso, não, amor. É claro que eu não gosto. Você sabe disso. Você vai sair comigo agora. Você vai sair dessa loja comigo agora. Vamos lá. Agora vai aqui. Não vai sair coisa nenhuma. Volta. O que é isso, minha senhora? O que é isso, não? É muita cara de pau. É muita ousadia. É muita ousadia. Quando a senhora tem a cara de pau de me impedir de sair com a minha esposa. Senhor, o senhor viu alguma ação suspeita? Sim. Tivemos uma ação suspeita. Essa senhora está precisando de ajuda. Como assim precisa de ajuda? Agora o senhor é o marido dela para estar deprimindo? Ela me olhou com um olhar desesperado e mostrando um pedido de ajuda. Senhora, a senhora está passando por algum constrangimento? Está acontecendo alguma coisa? Conta para ele, essa verdade. Pode falar o que está acontecendo. Sua marido é exemplar. Senhora... Com medo. Não precisa ter medo. Eu estou aqui para defendê-la. Ela tem uns dizeres na barriga dela. O que está escrito na sua barriga? A senhora não pode ser invasiva com a minha esposa. Pode falar o que está acontecendo? Pode confiar em mim. Você vai ter coragem? O senhor sem ameaçar. Ok? Isso daqui não é nada. Está vendo aí? Perto do que eu tenho passado. Todos os dias é igual. Ele sempre me agride com palavras, me ameaça. Eu não posso sair de casa. É uma tortura. Eu não conseguia sair nem para fazer uma denúncia. Para fazer nada sozinha. A senhora não está sozinha. Olha aqui. Eu acho que está vendo o malo encadido. Ela está se vitimizando. Não tem vitimizão de coisa nenhuma. Para que a gente vai sabe para onde? Para a delegacia. Porque daqui o senhor não sai. E menos ainda vai sair. Por agradecido pelo policial estar aqui. Porque olha. Paz. E a senhora vai com a gente para prestar depoimento. O senhor pode ir como testemunha? Faço questão. Precisa me pegar. Eu sei ir. Não. Vamos. Eu faço questão de ir. Olha só. Vem que o senhor também será testemunha. Isso aqui é um absurdo. Obrigada. Isso é um absurdo.